CAPÍTULO VII Lançamento Art. 18. O lançamento do IPTU será feito de ofício, anualmente, por meio de ato normativo editado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, levando-se em conta a situação da unidade imobiliária no exercício imediatamente anterior, e será efetuado no nome do contribuinte constante no Cadastro Imobiliário Municipal, com base nos elementos cadastrais. § 1º. Admitir-se-á, o lançamento e a revisão de lançamento do IPTU referido neste artigo durante o exercício, devendo ser observados o prazo de pagamento e impugnação, estabelecidos em regulamento. § 2º. A atualização de dados cadastrais decorrentes de modificação física à vida no imóvel durante o exercício será considerada, para efeito de lançamento, a partir do exercício seguinte. § 1º. Ao da conclusão da unidade predial, reforma ou aumento ou da ocupação quando esta ocorrer antes. § 2º. Ao da ocorrência ou da constatação, nos demais casos. Artigo 19. O contribuinte será notificado do lançamento e das datas de vencimento do IPTU pela veiculação dessa matéria nos meios de comunicação de massa, independentemente do recebimento, por via postal, das guias de recolhimento desse tributo. § 1º. Ficará disponibilizado ao contribuinte o acesso para impressão de guias do IPTU no portal eletrônico da Prefeitura de Manaus, e nos demais pontos de atendimento da CEMEV, desde o lançamento do tributo efetuado na forma do artigo 19. Artigo 20. O lançamento será efetuado com base nos dados constantes do cadastro, independentemente de terem sido atualizados ou alterados por iniciativa do contribuinte ou de ofício. Artigo 21. Quando o loteamento não estiver regularizado, o lançamento será efetuado em nome do detentor da posse direta da unidade imobiliária. Artigo 22. O lançamento decorrente da inclusão de ofício retroage a data da ocorrência do fato gerador. Artigo 23. O lançamento do IPTU será efetuado no exercício posterior ao da data da entrega do imóvel alienado ou construído, com base nas informações obtidas na declaração referida no artigo 31 desta Lei. Artigo 24. Para efeito de lançamento, será considerada a situação física do bem imóvel, quando esta for diferente da situação contida no respectivo título de propriedade. Artigo 25. Na hipótese de condomínio, o lançamento será realizado, observados os seguintes critérios. Artigo 25. O lançamento será realizado, em nome do condomínio, em nome de cada condomínio, titular de domínio útil ou possuidor. Artigo 25. O lançamento será realizado, em nome do condomínio, ou rateadas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade autônoma. Artigo 26. O lançamento será realizado, em nome do condomínio, em nome do condomínio, Artigo 26. A linha C. Em shopping centers, em nome do condomínio, ainda que haja individualização em áreas comerciais autônomas. Artigo 26. Para condomínio ordinário. Artigo 26. A linha A. Quando indiviso, em nome de cada condomínio, titular do domínio útil ou possuidor, observada a fração ideal. Art. 26. O lançamento será efetuado para cada imóvel, com base nas informações existentes no Cadastro Imobiliário Municipal e poderá ser impugnado pelo sujeito passivo, seja contribuinte, responsável solidário, ou representante legal, por meio do pedido de revisão de lançamento, até 30 dias da data do vencimento da cota única ou primeira parcela, observadas as disposições regulamentares. § 1º. A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva na esfera administrativa. § 2º. No caso de pagamento realizado antes da decisão administrativa, a quantia recolhida será aproveitada para quitação definitiva do débito, observado o disposto nos incisos IA 3 do art. 30. Art. 27. O pedido de revisão referido no art. 26 dá-se-á, quando o requerente entender que o lançamento, Inciso I. É nulo, por ilegitimidade ativa ou passiva. Inciso II. Incidiu em vício formal, por descumprimento em matéria de direito estabelecida na legislação tributária vigente. Inciso III. Está irregular quanto à matéria de fato, relativa a dados cadastrais, com valor lançado maior que o imposto devido. Art. 28. As impugnações decorrentes das situações dispostas no art. 27 serão julgadas de acordo com o procedimento administrativo tributário definido na legislação tributária municipal, podendo ser recolhido o IPTU de acordo com os critérios regulamentares. § 1º. Quando o vício for sanável, será efetuada a revisão de lançamento, devendo o sujeito passivo realizar o recolhimento observados os prazos e critérios definidos em regulamento. § 2º. Quando da ocorrência de vício formal insanável, deverá ser efetuado o novo lançamento, se couber, conforme regulamento. § 2º. Para as impugnações fundadas no disposto no inciso III, do art. 27, o defendente deverá submeter-se à eventual visita ao imóvel, visando a aferição dos dados informados. Art. 30. Da decisão proferida quanto ao pedido de revisão, na forma do art. 29, poderão ensejar os seguintes resultados. § 1º. Na improcedência do pedido, o contribuinte deverá recolher a diferença do imposto devido, com incidência dos encargos moratórios estabelecidos na legislação, nos prazos definidos em regulamento, ficando sujeito a eventuais sanções estabelecidas nesta lei. § 2º. Na procedência do pedido, o contribuinte será cientificado, promovendo-se a competente alteração cadastral e retificação do lançamento, com a efetiva quitação decorrente do IPTU pago por meio de emissão de dão com valores corrigidos, devendo ser creditada ao histórico de recolhimento da matrícula do imóvel do sujeito passivo, a diferença de tributo recolhido a maior, se houver, podendo este valor ser objeto de restituição, compensação, ou ser aproveitado para lançamentos posteriores, conforme opção manifestada pelo interessado, observado o disciplinamento regulamentar. § 3º. Se parcialmente procedente, proceder-se-á, a revisão cadastral e retificação do lançamento, devendo o contribuinte recolher a diferença do tributo devido, com os encargos moratórios incidentes, nos prazos estabelecidos em regulamento. § 3º. Se parcialmente procedente, proceder-se-á, a revisão cadastral e retificação do tributo devido, com os encargos moratórios incidentes, nos prazos estabelecidos em regulamento.